Cidade Polo FM, a nossa rádio Comunicando, Claudemir Sousa É isso aí, sou eu aqui na Rádio História Polo FM Dia Aparecida de Goiânia 103,7 Também com as transmissões para as outras emissoras 103.7, Rádio Progresso Pontalina Rádio Folha de Venda Nova de Belo Horizonte, Minas Gerais Também Rádio 105.7 de Rio Branco, no Acre Rádio Difusora FM, Rádio Voz da Chapada, Iris, na Bahia Rádio Cidade Polo FM, Itauguesa, na Bahia Rádio Por Emoção de Serra Talhada, Pernambuco E também Rádio Folha de Venda Nova de Belo Horizonte, Minas Gerais Aqui em Aparecida de Goiânia, a Rádio Astral FM Rádio Avego 87,9 Também a Rádio Cidade Rio FM, Rádio da CPS Juntamente com a Rádio Cidade Polo FM Aqui em Aparecida de Goiânia, trazendo o melhor da música Beleza? Vamos trazer agora Uma linda canção com a cantora Védima Maria, A Força do Amor Já aproveitando e mandando um abraço Para a minha amiga, grande cantora Que está estourada em nosso Brasilzão Em ponta a ponta Aqui também na Rádio Cidade Polo FM, tocamos as canções De Védima Maria, e vocês locutores das outras Emissoras, façam o mesmo, vamos colocar Para estourar esse nosso Brasilzão Em ponta a ponta, cantora Védima Maria Beijo no seu coração, viu? Que Papai do Céu te abençoe Você, sucesso cada vez mais na sua carreira Eu sou Cláudio Messoa, desejo tudo de bom para você E aqui, na Cidade Polo FM de Aparecida de Goiânia Tocamos as canções de Védima Maria, hein? Eita, se bora, vamos ouvir A Força do Amor Quem canta é ela, Védima Maria Simbora Porque aqui é só rodão, hein? Sucesso total Alô, meu Brasil Védima Maria, sucesso Vamos colocar para estourar o nosso Brasilzão aí Alô, meu amigos locutores das outras emissoras Vamos colocar para estourar o nosso Brasilzão aí Védima Maria, é sucesso Ó, beijo no coração, hein? Vejo no coração, Védima Maria e todos os seus fãs Aquilo abraço, hein? Fláudio Messoa